Vamos vir aqui no projeto, vou criar um novo arquivo aqui em útil, um arquivo que vai conter as nossas funções estendidas. A princípio vai ser um arquivo só, extension functions, vai ser file, e aí eu vou fazer o que? Nosso primeiro passo aqui é criar um método, uma função estendida que vai encapsular o uso do nosso testwatcher. Então, vou vir aqui, vai ser privado, a gente obviamente não vai passar toda a responsabilidade de uso desse método para alguém que está consumindo a API no nosso código, para alguma das nossas classes de atividade. Então vamos criar aqui, private fun edit test after test changed, que esse vai ser o rótulo dele. E aí eu já coloco this, opa, é .addTestChangeListener, e já coloco essa configuração aqui. Deixa eu ver se eu consigo aproveitar aqui esse código. Coloco a configuração, ok, a gente vai estar tirando bastante coisa aí, por exemplo, esse camarada aqui, pode tirar, deixa eu comentar aqui para você entender o que é chamado, o que é invocado aqui dentro. Deixa eu quebrar aqui para ficar melhor de ler o código. Aqui também. Show de bola. Basicamente a gente vai utilizar só o nosso after test change, a gente colocou até o mesmo rótulo, né, para esse camarada aqui. E aqui dentro, cara, vai ser invocado um método que vai validar a string que está sendo informada lá em digitação no nosso digitast, no nosso campo, que é essa string aqui. Então, eu editei, eu vou dar um toString. Esse método, ele vai entrar como parâmetro do nosso after test change. Então, eu vou colocar aqui, ó, invokeValidation. E esse método, todo o código de validação, de colocar a mensagem de erro no edit test, como a gente tem lá a propriedade erro em edit test, que já coloca a mensagem de erro em tela, né, toda a validação e colocar a mensagem de erro vai ser dentro desse camarada aqui. A única coisa que a gente tem que passar para ele, então, né, esse camarada vai ser um callback, que o que ele vai esperar? Ele vai esperar uma string de entrada para ele poder validar. Certo? Então, eu vou vir aqui, ó, e coloco. Como dado de entrada, nós temos um que é uma string e saída, nada. Então, eu coloco o unit, que é o equivalente ao nosso void aqui no código, certo? Então, eu vou pegar meu callback, vou colocar aqui, no lugar do código de validação, né, e vou colocar aqui, ó, content to string. Ok? Beleza, então essa primeira parte de encapsulamento do uso do testwatch está feita. Só que aquilo, ele é privado, só pode ser utilizado dentro desse arquivo. Imagina a gente ter que passar toda essa configuração, a gente fez esse encapsulamento aqui, e dá para encapsular ainda mais coisa, porque se a gente parar por aqui, o cara vai ter que passar todo um método de validação, incluindo o de atribuição de mensagem, né, lá nos códigos específicos de formulário. Ou seja, na login activity, na sign up activity, na atividade de recuperação de 100, e por aí vai. Dá para a gente melhorar isso ainda mais.